O Trump não tem mais o que fazer também, vocês acham que o Trump é a panaceia, que ele vai resolver tudo, não vai cara, não vai, vocês tem que parar de acreditar nisso daí, o Trump não vai safar não cara, o Trump não vai safar, não tem mais o que fazer com aquilo ali cara. Olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês pesquisarem a história de Roma, vocês vão achar que é a mesma coisa, está igualzinho, o rumo que os Estados Unidos estão tomando é o mesmo rumo de Roma, é o mesmo rumo de Roma, estou falando para vocês, vocês não acreditam nisso, boa sorte, o rumo que os Estados Unidos estão tomando é o mesmo rumo de Roma gente, é o mesmo rumo, vocês não estão percebendo uma coisa, houve uma concentração brutal, brutal de renda nos Estados Unidos, começou no governo Reagan, o Reagan acabou com os Estados Unidos, o Reagan, olha, existe um documentário de um cara chamado Robert Reich, chamado Salvando o Capitalismo, assistam aquilo, vocês vão começar a entender, assistam aquilo, vocês vão começar a entender o que aconteceu. A tendência é que o Otan recuo, não sei, eu acho que o mais provável é assim, eles abandonarem aquilo, eu acho o mais provável é abandonar aquilo e jogar o problema para a mão dos europeus, porque o problema agora já é Taiwan, né gente, o novo hit agora é Taiwan, né, quem financia essa cultura é o outro, eu não sei se é o chinês ou o russo, pode até ser eles, né, pode até ser, porque é horroroso isso daí, né, eles estão se afundando, né, é, exatamente, e é isso, eles fraudavam a cunhar de moedas, eles raspavam a moeda para tirar o ouro, né, e o próprio governo foi diminuindo o peso da moeda, né, A classe meta, mas não adianta, Marcelo, é, o que, os sindicatos estão muito enfraquecidos, né, você tem que olhar uma coisa, o que que destruiu os Estados Unidos? Foi o enfraquecimento daquelas instituições que precisavam ter força grande, religião, a religião americana, ela tem um problema, né, ela é muito espalhada, é muito dividido, o Paulo Nogueira, quando ele esteve aqui, ele falou uma coisa interessantíssima, pouca gente prestou atenção, acho que foi o ponto alto da live dele, ele morou nos Estados Unidos, né, quando ele trabalhou na FMI, e foi, e assim, acho que foi o ponto, mas pouca gente prestou atenção, depois vocês revejam a live dele, quando ele falou da coesão dos americanos, é um povo que não tem coesão, cara, o americano não tem coesão, e a guerra do Vietnã, ela acentuou isso, eles não tem, e esse problema Trump, Biden, agora vai piorar isso, eu fiquei realmente surpreso, quando ele falou isso daí, eu achei o ponto alto da live, eu acho que só aquilo ali já valeu a live, a falta de coesão dos Estados Unidos, isso vai ser um problema muito sério, gente, isso vai ser no futuro, vocês guardem, o bacana dessas lives, eu não faço corte, depois que eu soltei a live, eu largo aqui, cada um fala o que quiser com ela, mas vocês vão lembrar disso daqui a alguns anos, vão falar, pô, o Robson alertou, por esse problema da coesão, que tinha sido levantado na live do Paulo Nogueira Batista Júnior, esse problema vai arrebentar os Estados Unidos, vai arrebentar, porque enquanto tinha dinheiro para todo mundo, tá beleza, é a mesma coisa, aquele cara que ele é bilionário, ele tem um monte de herdeiro vagabundo aí, que ninguém quer trabalhar, mas enquanto ele está dando dinheiro para todo mundo, beleza, o dia que o cara quebra, ou ele morre e não deixou nada, ele se mata, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, vai dar um problema muito sério aquilo lá, na minha opinião vai dar um problema muito sério, estou falando para vocês.